Estamos de volta com o programa Painel Livre. Hoje estamos debatendo a ação de fiscalização do CREA Minas na região de Diamantina, fiscalização na atividade de mineração aqui em toda a região e estamos recebendo o gerente de fiscalização do CREA, o Guilherme Rodrigues, aqui no nosso programa. Quero agradecer a você que acompanha também pelo nosso site tvvalinete.com.br. Guilherme, qual o risco de uma mineração não fiscalizada ou que não está dentro dos padrões para a sociedade? O risco é imenso e são inúmeros riscos, desde a própria degradação ambiental, ou seja, se aquele projeto não for bem executado, ele deixa um passivo ambiental muito grande. Até mesmo o risco da própria atividade no sentido de os trabalhadores que ali estão, então tem que ter todos os procedimentos adequados de segurança do trabalho para que minimize ao máximo o risco de acidentes. uma atividade minerária, ela traz um impacto muito grande para a região e a ideia é que esse impacto seja o mais positivo possível, ou seja, que ela traga renda para a população, que ela faça a exploração que tem que ser feita, mas que não deixe um passivo ambiental, que ela faça o uso adequado dos recursos hídricos, que a gente sabe que a mineração necessita muito dos recursos hídricos, então ela tem que fazer o uso adequado, até porque a população que está abaixo da mineradora na questão do leito do rio, não tem o seu recurso cessado, que ele venha a ficar escasso. Quando a gente fala em mineração em termos de risco, a dúvida é, quando a gente viu essa questão de Mariana, a possibilidade de ter uma catástrofe em nossa região, porque antigamente, quer dizer, catástrofe não no tamanho daquela, mas sempre houve, a gente sempre acompanhou aqui em Diamantina, soterramento, garimpeiros sendo soterrados dentro de valas e de catas, é que eles falam. E, hoje em dia, isso não é tão comum, né? Acontece, mas não com tanta frequência como era antigamente. Isso está dentro da questão da conscientização da própria sociedade, né? Em estar denunciando as situações em que elas consideram inadequadas. Minas, e vale aqui dizer que a contribuição da sociedade com as denúncias para o CREA Minas é muito importante, e a sociedade pode fazer a sua denúncia pelo telefone, pelo site, ou pelo e-mail fiscaliza.crea-mg.org.br, ou em qualquer uma de nossas inspetorias, aqui na cidade de Diamantina nós temos uma inspetoria. E a própria conscientização também das pessoas que trabalham nessas atividades e dos empreendedores. Na busca de quê? Na busca da contratação de um profissional qualificado para que ali ele aplique as melhores técnicas. E quando a gente fala de melhores técnicas, a gente fala das técnicas mais seguras, das técnicas com o custo adequado, com a rentabilidade e produtividade desejadas, e também com a qualidade esperada. Então, faz parte da evolução realmente. E com isso, os acidentes tendem a reduzir. É possível hoje fazer um monitoramento, como se faz na Amazônia, por exemplo, da atividade garimpeira por satélite, por exemplo? Sim, sim. Já tem essa tecnologia? Na realidade, o CREA utiliza esse tipo de tecnologia para poder identificar os pontos a serem visitados. E essa tecnologia também é muito utilizada por outros órgãos, como, por exemplo, a Secretaria, a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente, que é o principal órgão fiscalizador para essas questões de garimpo irregular, de atividades clandestinas. Não só na questão de garimpo, mas na questão também de desmatamento e outras atividades que venham a agredir de forma inadequada o meio ambiente. Mas o CREA também utiliza essa tecnologia. A gente tem mineração aqui na região de grandes proporções. A gente teve aqui durante muitos anos, durante décadas, grandes mineradoras, a draga de alcatruz, que eles falavam, explorando aqui no Rio de Equitinhonha, que fez uma devastação aqui no Rio de Equitinhonha. E acaba que o pequeno ganimpeiro que sempre pagou a conta. Hoje ainda tem grandes minerações aqui? Ou sempre só pequenas mineradoras? Não, existem. Uma das cidades que será a cidade de Polas, a cidade de Conceição do Mato Dentro, nós temos lá uma grande atividade de mineração, de minério de ferro. Mas são empresas extremamente rigorosas, na questão da segurança, na questão do uso adequado dos recursos hídricos, do meio ambiente, com técnicas muito modernas de tratamento do minério, de obras civis também muito desenvolvidas, muito evoluídas na questão da melhor forma de se fazer essa extração. Equipamentos também bem desenvolvidos. Então, graças a Deus, a atividade de mineração está bem desenvolvida. E temos coisas que aconteceram no passado, não só na região de Minas, a própria Serra Pelada deixou um passivo muito grande, mas foi durante aquele boom, onde o Brasil estava iniciando o seu desenvolvimento, e sem muito controle, sem muita normatização. Agora não, a situação já está bem controlada, e somos, inclusive, até referência para alguns países. Importamos e exportamos tecnologia. Isso é importante, sempre está fazendo esse benchmark na busca da melhor tecnologia, das melhores práticas. Mesmo porque, quer dizer, houve uma degradação gigantesca aqui no Vale de Aquitinhonha, no Rio de Aquitinhonha, por grandes mineradoras, mas numa época em que não havia essa fiscalização. Hoje, provavelmente, essas empresas teriam muito mais condições de se adequarem do que o pequeno. A condição que eles teriam de... Porque são empresas multinacionais, são gigantescas, que teriam muito mais condições de ter... Bom, joga sempre culpa, mas acho que o governo também deixou correr muito solto tudo isso aí. Eu acho que... É, não só... É importante lembrar que hoje os próprios clientes também exigem muito, né? Os clientes dessa... Exato. É toda uma cadeia mais consciente. Então, o próprio cliente exige que a empresa tenha... Seja normatizada nas normas ISO, seja ISO 9000 de qualidade, seja ISO 14000 de meio ambiente. Então, o próprio cliente já exige esse alto padrão por parte da empresa. E os órgãos governamentais também, os conselhos envolvidos. É uma busca pelo certo e da melhor forma possível. Não tem como, né? Acho que é tudo um processo evolutivo, a gente vai aprendendo com os erros. Daqui a um tempo, vamos falar... Mas no que diz respeito à corrupção que a gente está vendo hoje no Brasil, e daqui a um tempo a gente vai falar... Mas acontecia isso? É. Acontecia. Hoje não acontece mais. Espero, pelo menos. Se Deus quiser. Bom, acho que o importante, né? Essa reunião que vai acontecer, essa reunião, ela acontece sempre... As pessoas têm participado dela? Os empreendedores, os proprietários de... Nós começamos essa prática, essa metodologia, em 2015. E iniciamos pelo segmento da agronomia, o agronegócio. Fizemos um piloto durante dois anos. No início, a participação era baixa, porque as pessoas ficavam um pouco ressabiadas, meio desconfiadas, né? Nós, mineiros, somos um pouco desconfiados. Mas depois eles foram vendo que era uma reunião produtiva, que era uma agenda bastante positiva, e a participação aumentou. Estamos agora iniciando essa metodologia nesse segmento da mineração, que já é uma outra modalidade dentro do CREA Minas, que é a modalidade de geologia e engenharia de Minas. E esperamos, sim, que venha um bom público. Eu sempre digo que o mais importante do que a quantidade é o interesse das pessoas que lá estejam em levar as informações para os seus empreendimentos, né? E o resultado tem sido muito bom. Em 2015, o nosso índice de emissão de autos de infração era de 5,3% para 71 mil ações de fiscalização. Em 2016, esse índice caiu para 2,1%, sendo que as ações aumentaram para 122 mil. Então, o resultado está aparecendo. E mesmo que a pessoa não participe da reunião, que aquele empreendimento não possa enviar o seu representante, a gente envia um ofício, depois da reunião, a gente envia um ofício a todos os empreendimentos que serão visitados, informando sobre a ação de fiscalização. Então, quando a gente realiza a visita, a grande maioria está ciente, está sabendo que... Não tem como falar assim, não, eu não estava sabendo disso. É, é todas as oportunidades. Você vê que a própria reunião é o envio do ofício, são as notícias que são veiculadas pelos meios de comunicação. Então, de uma forma ou outra, o empreendedor fica sabendo, procura saber, procura informações. Aquele que não pôde participar, entra em contato com o Creia Minas, através do site, através das nossas inspetorias. E ele também se prepara para o dia que a fiscalização for lá visitada. A reunião vai acontecer aonde? A reunião vai acontecer na Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Jequitinhonha, a Amage. Amage, ótimo. E, dê, foi um prazer recebê-lo. Um sucesso para vocês aí nessa ação, que eu acho que realmente a fiscalização, na forma que vocês fazem, orientando, levando esse conhecimento, não só para ir lá para multar, como muitos órgãos governamentais fazem, eu acho que ela realmente é produtiva e ela contribui para o próprio empreendedor. Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e deixo o Creia Minas à disposição de todos. para que eles possam nos consultar, para que eles possam tirar suas dúvidas, seja pelo site, seja pelos telefones ou mesmo presencialmente nas inspetorias. A gente agradece a você que nos acompanhou aqui pela TV Vale e também pelo nosso site, tvvalenet.com.br. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Boa noite.